Sol e mar, terra, vento, vive essa energia, é o PAN em movimento. Sol e mar, terra, vento, renova essa energia, vive esse momento. Essa energia eu quero muito mais, essa energia é a energia da Petrobras. Essa energia eu quero muito mais, essa energia é a energia da Petrobras. Petrobras, mais energia para o PAN 2007. Petrobras.